Salve, salve, Confraria! Hoje eu venho revisitar o meu passado. Aqui nesse lugar que está em obra. Era onde eu e os meus amiguinhos tomávamos cachaça. Ah, tô sem barba, vocês notaram? Tô só comendo. Mas aqui nós tomávamos nossas cachaças. Poquerávamos. Acabou tudo, hein? Ó, tá tudo em reforma. Vamos lá, deixa eu tomar uma... Vou comprar um Birinite. Hoje tem show do Legião. Salve, Legião! Salve, Legião! Vamos lá. O perigo de você revisitar o passado é que você sempre pode encontrar coisas que você gostaria que ficassem só numa boa memória. Então vamos lá, né? Vambora, diretoria. Vambora. Tão estranho, né? Vazio aqui. Antigamente nunca ficava vazio isso aqui. Até de tarde tinha gente aqui. Acabou tudo, tropinha. Eu fiz parte de um passado que acabou. Talvez graças a Deus, né? Porque... Aquele povo ali morreu muita gente. Ou se perdeu muita gente. Tá estranho... Tá fora da dieta? Tá um estranho bebê? Olha só. Vou beber. Tá estranho. Tudo tão diferente, né? Você já revisitou o seu passado, ouvinte? Você já encarou o passado novamente? Tá sendo uma experiência bastante... Sei lá. Estranho. Mas... Não devia ter feito a barba. Mas é bom de vez em quando trocar um pouco. Trocar a peluge. Vamos tomar uma cerveja. Daqui a pouco eu vou pra lá. Caralho, ouvinte. Isso é muito esquisito. Não tem ninguém aqui, cara. Olha, tá vazio, ouvinte. Olha. Acabou, cara. O movimento do log acabou. É estranho que tá bebendo. É estranho ficar aqui sozinho. Tá tudo diferente. Tudo mudou, ouvinte. Tudo mudou. O mundo que eu e vocês nascemos não existe mais. Loucura, né? É, ouvinte. Já vi a porrada estancar aqui, ó. Era uma loucura. Tá estranho, né, cara? Eu acho que eu tô fazendo vocês de mioterapeuta. Tô desabafando. Dá agonia, vê, cara. Acabou tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi bom, porque era muita loucura. Mas não sei se a molecada tá melhor hoje, não. Loucura, né? Quanta coisa diferente. É estranho... Pra mim, tá aí num show. É estranho voltar aqui. Tudo é tão diferente. Dá agonia ver que o mundo que você conhecia não existe mais. Sei lá. Bom, agora vamos lá, né? Vambora, vambora, vambora. Aí, cansei de vir aqui, ouvintes. Muitas vezes. Voltava de madrugada e andando que nem um maluco. Era loucura. Não sei como é que eu não fui morto. Só Deus. Muitas vezes. Olha aí que legal. Tô vindo legião já. Vamos lá. Sintoma de véio número um. Achando estranho... É... Vem um show que faz muito tempo, né? Será que eu fui num show faz pouco tempo? Foi legal. Mas ir numa casa de show, por mim, faz muitos anos que eu não vou. Nem me lembro a última vez. Segundo sintoma. Segundo sintoma de véio. Eu já tô com sono. Sem sacanagem. Terceiro sintoma de véio. Tô achando estranho estar fora da dieta. Quarto sintoma de véio. Não tem ninguém que eu conheça. Ai, gente. Muito esquisito, ouvintes. Eu tô muito estranho, cara. Eu tô estranho. Hoje eu queria pedir que você fosse meu acompanhante. Sem ser gay. Tá muito estranho pra mim. Muito estranho. Tudo muito estranho. Não é mais nada do que era antes, entendeu? Sei lá. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui. Em 2010 ou 2011. Pra mim era um sonho estar aqui. Eu, malucão, né? Vindo da cidade pequena. Pra mim isso aqui era um sonho. Aquele maçã que eu tinha pra vir aqui. Quantas e quantas vezes eu seguia aquele caminho lá longe, ó. E ia de pé, embora. Não tinha condução. Loucura, né, cara? Aí, ó. Ó o pai. Não, mas fica tranquilo que eu não vou botar você, não. Fica tranquilo. Eu vou botar por isso. Ah, pode. Se quiser. Aí, ó, gente. Olha lá. Que bacana. Na fila conheci. Pode mostrar pra você? Na fila conheci. A típica girl brasileira. Não é? Mas não tem nada a ver. Não, não. Deus me lembre. Qual o seu nome? Vamos bater um papo com os amigos nossos. Mariana. Mariana. Homem de mulher louca, hein? Hã? Homem de mulher louca. Um brinde a vocês, ouvintes. Ah, nossa, que maldade a minha. Um brinde. Pronto. Tá brindado. O que a pandemia fez com a nossa? Mas tomar cerveja em copa de plástico é decadência, viu? Saiba disso. Tem que ser copa americana, copa de vida. Só decadência. Coisa de jovem. Você é jovem, né? Você tem 18 anos? Uhum. Não sei se é. Era muito normal estar aqui, sabe? Agora é tudo estranho. Você entende isso? É que não, né? Tá muito nova pra isso. Não entendo, não. Depois um dia você vai passar por aí. Um dia você vai olhar assim e vai falar assim, caraca, como é estranho tudo. Sensação de não pertencimento. Aliás, olha só. Nossa amiga aqui gosta de literatura russa. Vocês ouvintes aí que gostam também. Você pode dar algumas indicações pros ouvintes? Pode ser? Amigos, eu gosto muito de romance russo, sabe? Aquele que tem traição, que tem adultério. Então, leiam só só. Então você é uma adúltera? Não. Não? É isso aí, rapaziada. E de música, tirando o MTB, o que você gosta? Tirando o MTB, tirando essas coisas. O que mais você gosta? Rock Trist. The Pash Mood, o que? Media Head. Nossa. Desmids. Ah, Desmids. Desmids, você lembra Legião. Eu nunca ouvi Desmids, mas disse que Legião tem muita inspiração no vídeo. Sim. Você já notou isso? É bom, Desmids é bom. Escuta quando chegar aqui. Mas Rage O Head não dá não. Rage O Head é muito triste. Rage O Head é muito triste. Eu achei engraçado que Rage O Head é muito parecido com U2, né? Não sei se você já notou. Boa, tá loucinho. Eu achei engraçado porque as músicas são muito tristes. Tanto é a música do Coldplay, também é triste? Coldplay inspirou em Rage O Head também. Ah, com certeza. Mas eu achei engraçado. Eu vi na net, vi na net. Você viu na internet, com certeza é verdade. Então, mas... Eu tava tentando falar um negócio. Ah, é. Tem uma banda brasileira chamada Sambô. Você já viu o Sambô? Não. Eles pegam as músicas internacionais e fazem versão Samba. Aí eles pegaram essas músicas do Rage O Head, principalmente do U2, e botaram uma versão animada. E os gringos entenderam que é falta de respeito. Porque você pega uma música triste, por exemplo, Sunday, Bloody Sunday, e fala de Massacre. Um Massacre lá que aconteceu. Nem sei onde foi. Foi na Rússia. Ah, foi na Rússia? Foi. Olha aí. Aí o Sunday, Bloody Sunday, eles fizeram a versão Pagode. Os gringos entenderam que era falta de respeito. Imagina você fazer. Sunday, Bloody Sunday. Pô, falta de respeito, né, cara? Você falando de Massacre, cantando Pagode, pô. É foda. Você que edita seus vídeos? Edito. De forma rústica, mas edito. Não, não muito. O que demora mais é podcast gravado e tal. Podcast foda. Nunca ouvi nenhum no Spotify. Não? Não. Nem desses moderninho? Não. Eu não escuto podcast, eu só escuto música, mano. Eu escuto muita música, muito The Smiths, muito Radiohead, por isso que eu sou doidaça da cabeça. Totalmente você tá ouvindo mais o quê? The Smiths. Legião. Legião. Uma coisa pra você, o The Smiths, aquele vocal lá, ele é polêmico. Ele é... Porra, o Jim... Não, o Jim Morrison é o quê? Jim Morrison é The Doors. The Doors. É que é Morrison também. É... É Morrison, isso mesmo. Mas eu tenho um nome antes. Mariana, Mariana, como é Mariana? Você lembra, você lembra? Do The Doors. Eu gosto do The Doors. É, é bom, mas é The Doors. É muito bom. Porra, The Doors é muito bom. Ele é um homem. Ele é um homem. E o que mais você gosta, assim, de... Tirando o rock e The Doors, tirando essas coisas, o que mais? Rap? Rap. Adoro rachando. É bom. Sabotagem. Sabotagem nunca ouvi. Porra, bom demais. Maneiro. Sabotagem, muito bom. Maneiro. Escuta. Escutem, seguimores. Muito bom falar seguimores. Dá uma dica aí, ó. Vamos virar a câmera pra você. Dá uma dica pros ouvintes de músicas boas, bandas boas pra eles conhecerem. Fala aí umas coisas. Ó, se você está triste, está procurando uma música, aparece pra noite, Radiohead ou Day Smith. Seria ótimo. Ah, não dá não. Ou se não, vai pra Beatles. Nossa, mãe. Revolution ou John Lennon. Starting Over. Aquela música me deixa feliz. Você sabe que eu não gosto, eu não consigo gostar de Beatles, você acredita? Louco. Tá começando a passar vergonha. É. Você tem vídeo de programa que passa vergonha? Porque às vezes eu fiz de novo. Eu sei. Eu vou no shopping, eu fiz de que eu sou atendente. Por conta da pandemia, as atendentes não estão ficando mais lá. Então, as velhas passam comigo e eu pergunto. E aí, senhora, deu certo? Não deu certo. Ah, deixa eu vergonha aqui, só tem que comprar em outro lugar. Ah, então é verdade. Poxa, que pena. Eu peço que eu sou atendente. É. Eu quero no dedo, Cuca. Eu juro. A minha mãe fica tão triste. Mãe, eu te amo. Aí já é mais sequela mesmo, né? É, a minha mãe fica tão triste por eu agir. Impulsivamente. Mas quando eu tô eufórica, não tem problema. É, impossível. Agora, eu te falo algo aí pra você. É, dá uma dica pros ouvintes. Se eu colocar aqui de novo. Dá uma dica pros ouvintes, amigos nossos aí. É, filmes bons. Filmes bons? Eu tô com uns quatro anos, né? É, eu gosto muito de Cidade de Gelo por ter romance e culto. Mas, Harry Potter, eu adoro Harry Potter. Ah, você se viu Harry. Ok. Ele falou Harry. Ok. Eu sou lufa-lufa, ok? Depois você vai me falar. Deixa eu falar agora pra você. Você falou que você é comunista. Ah. Você começou a estudar o russo por causa do comunismo. Você é comunista. Hum. O que você pensa sobre o mundo que a gente vive? Na sua visão. Muita gente passa fome. Situação precária. Mas não é estranho você ser de exatas e pensar assim? Você não se sente deslocada? É que eu ainda não achei um ramo. Por exemplo, eu gosto muito de exatas. Eu gosto muito de física, química, matemática. Mas eu amo literatura. Amo literatura brasileira, literatura russa. Então, às vezes, eu me sinto como se eu tivesse que ir pra outra área. Como se eu não encaixasse na área que eu estou. Mas eu sou bipolar, então... Não é compreensível. Então, vocês entendem. Deixa eu te falar outra coisa. Você falou pra mim que você também se sente deslocada. Como é que é viver deslocada no mundo? Se você mora com seus pais, por exemplo, vocês podem achar estranho. Por exemplo, eles não podem entender o que você sente. Não podem entender por que você não levanta da cama, por exemplo. Mas isso é pro seu bem. Eles não querem te... Nenhum pai quer ver um filho na cama, deitado, depressivo, por exemplo. É isso aí. O show do Legião Urbana também atrai os nós. Os freaks. Freak show. George. Você conhece isso também? Ou não? Você conheceu agora? Conheci agora. Leva esse termo pra você. George. George. George são os estranhos. George. Não, não. Para com isso. Quer bala ou você ainda acha que eu vou te drogar? Eu acho que eu aceito. Tá bom. Oi, amor. Porra, você contou certinho. Por quê? Não vou pegar essa, vou pegar a outra. Ah, não. Nossa, você me deixou me levar. Você tem vergonha? Você tem problema que eu preciso eu ficar bêbada e te fazer você passar vergonha? Não. Então é isso que acontece. Porque quando eu tô bêbada, eu acredito que eu tô automaticamente louca. Completamente louca da cabeça. Sem problema. Eu falo com todo mundo que estiver aqui e eu fico muito eufórica, eu fico muito sem parar. Mas com controle, né? Não. Mas o que que é você tá sem controle? Falar com todo mundo, sair correndo. Ah, isso é ok. Ok? Quer começar? Não. Cara, olha o que a gente tá fazendo, cara. E aí, mano? Eu queria ver um show. O que você vai sair? De proteção preta. Ah, cara, eu não tô. Eu tô com barulho. Depois, pouco tempo. Que o show tava marcado, basicamente, pra... Não, o show tava marcado pra nove horas. Sobe? De ferro na cara, né? É, na verdade, a abertura do bar é das nove. Aí o show tava marcado por volta de umas dez minutos. É, combina, viu? Aí vai começar com certeza a fazer onze horas. Depois eu ligava meia hora. Aí eu boto um argolinho. Mas aí ficou ruim pro seu, ué? Um lado só. Ah, cara, mas não valeu. Acabei de sair do concerto, que teve ali no teatro. Tá bonito com o Cristo. É, do chopeio sempre. Aí já vim pra cá e eu vou ver um pouco. Você é toda porra, né? Caralho, aí sim, cara. Vamos almoçar um mosteamento assim. Você entra no banco, né? Tá valendo. A igreja te proíbe? Não valeu pra ela ficar tanto, tanto assim. Você já pegou uma parada de, tipo, não te deixar entrar, falar que você era o capeta. Tem uma amiga minha aqui, por ela ter um monte de... Você chegou a assistir aquele show do Legião, que botaram o Wagner Moura pra cantar? Ah, que bom que você não enfrentou isso. Cara, eu acho que eu vi uma parte sim. Você tá falando do Wagner Moura? Você tá falando do Wagner Moura? Você tá falando do Flashback. Nossa, ele cantou mal, por favor. Mas considero mais médio controlado e com os remédios eu fico mais na fase da minha filha. Mas psicologia não passa remédio. Não, mas trata. Eu tomo sete remédios controlados. Eu sou bipolar. Prazer em isso. Uma coisa que eu tô descobrindo agora... Você é um anjo. Ai, tô começando a chapar. Tô começando a ficar chapada. Você vem sempre aqui, é o tradicional. Eu sou tradição. Um dia eu ainda vou fazer parte da organização aqui, mano. Só deixar a barba crescer, porque senão eles vão achar que eu tô perdido aqui. Porque eu perdi a minha mãe, tá ligado? Mas eu tenho 21 e você. 30. Ô, louco. Meu Deus. Passou a crise? Passou as crises? 30. Quantos você acha que ela tem? Você falou já? Eu acho que não é velho, você viu? 25. Olha! Cara, tchau de velho, hein, filha. Por quê? Tá velho? Não, eu acho que ela tem 20. 21. Mas ela tem uma cara mais velha. Mas todo mundo fala que eu tenho 15. Mas não é acabada, é mais velha. É mais velha a gente faz. Não, mas isso aí eu fiquei surpresa. Todo mundo fala que eu tenho cara de adolescente de 16 anos. É, você parece que você tem uma cara mais velha mesmo. Que bom. Eu sou feliz, mas... Mas a questão... O que muitos não sabem é que na fase eufórica também tem a raiva. Por exemplo, você acorda eufórica, você acorda querendo socar a parede. É verdade. Sair correndo. Você quer socar? Eu tenho essa vontade. Você soca fofo? Não. 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 Ah, por que não? Deixa ela. Não. Não. Não, eu tô perguntando, mas perguntar não ofende, ué. Só que isso me incomoda muito. E isso eu relato com a minha psiquiatra. Mas, não, conta pro pessoal. Quantas de vocês... Eu sou muito adirante de você. Quantas de vocês? Melhor coisa do meu celular, câmera. Eu acho que duas. Você fala o quê? Mas eu fingo que só existe uma. Só eu, uma, ela. Então, quer dizer, existem duas. Como que são cada uma delas? Ah, cara. Não, tipo, existe eu na fase. Eu fui eufórica e eu na fase. Olha isso aqui, filho. O tesão, o bagulho fosco. Olha isso aqui, ó. Aqui, 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 fica 24 horas aqui. Fosco, ok. Depressiva. Ah, você é mais depressiva. Vai com seu cu, mano. Ah, não, sai fora. E na ocasião, aí quando entra a caçaça, aí entra a outra parede. Esse negócio é pobre. Esse negócio é que entra desde quando eu comecei no celular. Olha, olha, tem um negócio. Esse negócio é capinha suja com um monte de dinheiro e cartinha de pokémon aqui. Eu vou te falar outra coisa. Eu trabalho com isso. Eu tô ficando meio mamado já. Caralho, mano. Eu tô ficando meio mamado já. 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 E aí E aí E aí 17 anos 17 anos Ininterruptos Inclusive até durante a pandemia A gente fazia vibes 17 anos Estão todos ali Música Alman Os uniformes Os fantagens Cinemas e os laris Camelas, coberturas Fazem todos Os lugares Viva! Música Quem me dera ao menos uma vez O mais importante O mais velho espreito Vimos no mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Como seu Deus eu vejo perfeito Vai filho Espírito Santo Acabou o primeiro bloco Foi o primeiro álbum Agora vai Não, já tocou dois Então agora vai tocar o próximo Porque de cabeça eu não vou lembrar Depois dos dois qual que vem Tô tomando uma água Me preparando pra cantar mais Tô louquinho Agora nós chegamos naquela parte Que é assim Se eu quiser eu posso conversar com as pessoas Mas eu não tô afim Então eu tô aqui sentado No canto Jogando um joguinho bobo Do celular Porque Eu não tô afim de conversar com ninguém Você entende? Você entende o drama? Menudo Do meu lado Oi amor Era quase escravidão Cara, eu acho que já curti Tá bom Mas eu não vou ouvir o show inteiro Sei lá Mas tem uma coisa estranha Sei lá Eu quero ir pra casa Sei lá Por que que eu sou assim? Por que que vocês são assim? Sei lá cara Quero ir pra minha casa Gente show saco Sei lá A música é muito boa O cara é muito bom Mas Cara, eu preciso desabafar um pouco Mas existe o meu cachorro deixando Olha a fofa dele Como eu dizia Eu preciso desabafar um pouco com vocês Às vezes nesses eventos Recentemente Me dá uma Uma aflição Uma agonia Me dá um negócio ruim Eu quero ir embora Eu já não quero mais conversar com ninguém Tipo assim Foi legal Eu dancei Me diverti Curti Mas aí chega num momento Que já me dá uma agonia Me dá uma aflição Eu já quero meter o pé Eu já quero ir pra minha casa Eu já Mas foi tudo muito bom Assim Tipo Foi muito legal Assim Só que não é mais a parada Que era antes E acabou E Já é outra Agora Outra parada E E o mundo girou E eu não sou mais o mesmo Cara E não adianta Isso não Isso não pode ser crise de idade Porque eu sou muito novo Pra ter crise de idade Mas é É a noção É a percepção Que não é mais aquilo Que eu vivi Aquilo lá foi passado Movimento punk Show Loucura Já foi Cara Dancei Curti Foi legal Mas já deu Entendeu Agora Pra mim Eu não consigo mais Pra mim É É estranho Pra mim As conversas Não batem Mas Eu não tô criticando Nada Só que eu acho Que a parada Já não é mais O que Era antes Eu acho Que pessoas Que tem a cabeça Igual eu e vocês E você Se você tá assistindo isso aqui E você é ouvinte do programa Você sabe o que eu tô falando Eu não sei explicar A gente tem uma cabeça diferente Cara Eu não sei Eu não sei E sem essa palhaçadinha De Ah eu sou diferentinho Não Não é disso que eu tô falando Tô falando de uma cabeça diferente Nossa cabeça é diferente Não sei explicar Eu acho que Cara que tem a cabeça Igual eu e vocês Eu acho que nós não Eu acho que a gente não participa do mundo Cara Eu acho que a gente A gente vive alheio a ele Entendeu A gente Sim entendeu De vez em quando a gente vai lá Faz as coisas Mas eu acho Eu acho que a gente não participa do mundo Ativamente Não Eu acho que Não tem lá o conceito Lá da Da Do campo Do mundo das ideias Eu acho que a gente tá no mundo das ideias Lá do Do Platão Eu acho que de vez em quando A gente vem aqui E dá uma parecida Eu acho que a nossa parada é outra Entendeu Eu não sei Cara Eu não Não sei Também posso estar falando um monte de besteira agora Mas eu não Pra mim Eu acho que essa parada já foi Eu acho que já foi Cara Pra mim Mas foi legal Tá Divertido Dancei muito Cantei muito Tô sem voz Foi muito legal Mas deu Cara Pra mim já deu Acho que o meu tempo já foi Pra essas coisas Sei lá As vezes é bom Deixar o passado lá É bom Aceitar que passou E acabou Foi passado Deixa o passado lá Deixa ele quieto Tá tudo bem Tchau 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 Obrigado.